Para promover a integração da empresa de forma menos dolorosa, a primeira coisa é você observar que uma empresa dentro de uma fusão, se ela se sentir comprada, as pessoas já da empresa possuem uma resistência à mudança. Então, para tornar o processo menos doloroso, é muito importante a comunicação. A liderança tem que estar envolvida, o processo precisa ser bem comunicado, com transparência e as pessoas precisam ver sentido, significado. Essa comunicação não significa só dar as boas notícias. É necessário que você coloque os prós e os contras, o que serão os benefícios de cada mudança e o tempo necessário para o ajuste cultural. Olha, estratégia eficaz, no caso da fusão, é extremamente importante que a empresa conheça o seu propósito. Então, essa é uma habilidade, uma competência que tem que ser mantida de observar o core competência de cada organização na fusão, que se discuta o que vai ficar de cada cultura, de cada estratégia do negócio, que haja um alinhamento para isso e para depois, então, ela ser disseminada. Então, como estratégia, o primeiro trabalho é o alinhamento do próprio negócio, como ele vai ser conduzido e o cuidado com a cultura organizacional, porque a cultura organizacional é o modo como as pessoas fazem as coisas. Então, se não cuidar dessa cultura, o negócio não se sustenta. A pergunta de quem deve gerir o processo de integração de uma fusão. É necessário que se crie um comitê para isso, onde os responsáveis, a liderança principal, alguém que tenha bastante autonomia, um sponsor tem que ser nomeado para poder conduzir o processo. Esse processo de fusão tem que ser encarado como um processo de mudança que precisa de um tempo. Então, a melhor maneira é definir pessoas que, estrategicamente, tenham a força, sejam líderes que tenham exemplo dentro da organização, porque vão precisar de uma comunicação de impacto para que o processo e a estratégia da organização faça sentido, tenha começo, meio, fim, com acompanhamento e haja uma sustentabilidade para a própria organização. Os pontos principais para que uma fusão dê certo é observar o envolvimento das pessoas, cuidar do envolvimento, cuidar do clima da organização, ser com o olhar de percepção, desenvolver uma visão mais apurada, um pensamento mais estratégico, no sentido de integrar as pessoas. Para isso, é fundamental que os líderes estejam envolvidos, que eles conheçam o processo, que eles conheçam o propósito, que eles tenham um alinhamento dessa visão. Se fala muito de construir as equipes, times de alta performance, mas esta alta performance, para dar certo uma fusão, precisa ser trabalhado essa integração e essa equipe na própria liderança que conduz o processo e direciona as estratégias. A partir do momento que as pessoas se sentem fortalecidas, porque não vê essa cisão na liderança, e sim um valor, um caminho que agregue continuidade, aí as pessoas vão se envolvendo no projeto, se sentindo mais segura e caminhando com o dia a dia aquilo que é necessário ser feito para a organização conseguir manter as suas atividades do negócio sem perder o foco. É extremamente desafiador o ponto da aceitação das mudanças. Quando a gente fala em pessoas, nós estamos falando em mudar. Todo mundo gosta de mudança, mas quando fala em mudar, nós estamos falando do jeito de ser de cada um. E aí gera as resistências, porque a primeira situação que vem é, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder a confiabilidade, o pertencimento no grupo, o reconhecimento como profissional, e gera uma insegurança de futuro. Então o primeiro ponto é trabalhar na conscientização da aceitação da mudança. Quando a mudança chega, uma fusão chega, é um momento que pode ser uma grande oportunidade para vários executivos e colaboradores da organização, porque ela traz mudança, ela traz novas oportunidades, mas para outros é o final do ciclo e é hora da pessoa também compreender que aquele ciclo na organização não será mais em alinhamento, a liderança e os novos propósitos. Então trabalhar com essa aceitação, a mudança sempre vai gerar um impacto. Agora, como a organização lida com o impacto, depende como ela envolve os líderes, como ela conduz, e a liberdade e o preparo que ela dá para que cada profissional siga o seu melhor caminho. Se é dentro da organização, que fique e se não é que seja incentivado a correr atrás dos seus sonhos.